E aí, pessoas! Aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e esse vídeo, na verdade, acho que eu vou até levar um tempo pra upar ele, porque tá saindo tanta coisa de Modern Warfare Reboot 3 ultimamente, que eu nem sei quando vai dar tempo de eu soltar isso aqui. Mas é um vídeo mais descompromissado, que eu queria conversar um pouco com vocês, sobre... Isso aí, a pessoa vê esse nome no título, ela já espera fogo, caos e destruição. Comunidade de Call of Duty. E bom, cara, todo ano, quando vai chegar um COD novo, na verdade, todo ano a todo momento, né? Mas com destaque pra quando vai chegar um COD novo, é o momento onde mais surgem comentários como Meu Deus, já tem gente reclamando, ou então já tem gente gostando, aí depois vai gostar, mas quando lançar o jogo já odeia. Ah, mas a comunidade de COD reclama de tudo. Tem gente, por exemplo, que tá criticando quem tá falando que o jogo é ruim agora, antes de jogar. E tem gente que tá falando que pessoas que tão elogiando agora e falando que é o melhor COD do ano, o melhor COD do mundo, aliás. Todo mundo sempre fala que vai ser o melhor COD da história, e aí quando compra o jogo, não gosta do jogo e reclama do jogo e tudo mais. E assim, é verdade, existem diferentes tipos de pessoas, cada um vai reagir de uma maneira ao COD novo. Mas no geral, eu acho que assim, não só falando de uma fase de lançamento de Call of Duty, de quando está prestes a um COD ser lançado, Mas até, tanto nesse momento, quanto, por exemplo, quando lança um COD, quando o COD tá no seu primeiro mês, quando o COD tá na sua primeira season, quando o COD já tá no meio da sua vida útil, quase acabando, quando o COD tá no final da sua vida útil, sempre terá gente reclamando desse COD na comunidade de Call of Duty. E muita gente fica bolado com isso, vindo até aqueles comentários como, nossa, a comunidade de Call of Duty nunca está satisfeita. Ficam falando que, por exemplo, o Black Ops 2 era o melhor COD de todos, mas na época reclamava do mesmo jeito. Fica falando que BO3 era bom, mas na época criticava porque era futurista. Fica bajulando Warzone 1, mas na época reclamava porque era todo bugado, era todo doido. E sim, exatamente, e eis aqui o porquê. E o motivo de eu gravar esse vídeo é justamente de deixar isso transparente pra vocês. Rapaziada, quanto, em média, cada Call of Duty vende? Em média. Em média, 25 milhões de unidades, no mínimo, é o que um Call of Duty vende. No mínimo, assim, se ele for vendido bem mais ou menos, assim, pra Activision sair da sala com careta, 25 milhões de unidades. A maioria dos CODs, principalmente nos últimos anos, tem ultrapassado 30. MW Reboot ultrapassou 30. Black Ops Cold War ultrapassou 30. Do mesmo jeito que CODs mais lendários, mais antigos e respeitados pela galera hoje em dia, como Black Ops 2 e até MW3, também passaram de 30. O Infinite Warfare, que foi um COD, na época, considerado um fracasso, vendeu, acho que foi 14 ou foi 15 milhões de unidades. A gente tá falando de uma franquia que vende cerca de 25, no mínimo, 25 milhões de unidades todo ano, todo jogo. Vamos botar uma média de que tem 30 milhões de jogadores jogando aquele bagulho. Todo ano. Tá ligado? E aí a minha pergunta é, não estamos falando de 300, de 30 mil, de 300 mil, a gente tá falando de 30, não é nem de 3 milhões, é 30 milhões, beleza? Tu acha que num grupo gigantesco de 30 milhões, numa população de um país, não vai ter ninguém que vai ficar desapontado com alguma coisa? Quando eu faço vídeos aqui no canal falando bem ou falando mal de COD, ou melhor, quando eu faço vídeos falando mal especificamente, acontece de surgir comentários dizendo, nossa, mas realmente o Felipe não gosta de COD e a comunidade não gosta de COD? E os youtubers, criador de conteúdo, nunca tá feliz com nada? E só sabe fazer vídeo reclamando? Pô, irmão, mas peraí, você realmente acompanha o meu canal e vê os vídeos que eu elogio ou que eu critico, ou você pula de canal em canal só pegando os vídeos de youtuber falando mal de alguma coisa? Porque se for assim, você vai ter a impressão de que todo mundo reclama de tudo. Então, todo ano, a comunidade de Call of Duty fala mal de COD? Sim, a questão é que em todos esses anos não são as mesmas pessoas. Às vezes, nesse ano agora, em 2023, você vai ver um cara falando mal do COD atual, que ele não tava falando tão mal assim do COD do ano passado, do ano passado ele pode ter gostado, mas esse ano ele não curtiu. Enquanto você vai ver um cara que falava mal pra caramba do COD do ano passado e esse ano vai tá adorando um COD novo. Por quê? Porque gostos diferentes existem. Agora, se tu tá esperando que vai chegar um COD onde todo mundo vai elogiar e ninguém vai reclamar de nada, irmão, isso nunca vai acontecer. Olha o tamanho de público que Call of Duty tem, sacou? É até engraçado a gente falar comunidade de Call of Duty, porque quando eu falo comunidade, eu penso em um grupo seleto de pessoas, né? É tanto que, por exemplo, se a pessoa chega em mim e fala comunidade do Warzone, já é um número gigantesco, massivo. Mas eu até que consigo enxergar uma comunidade de Warzone, tá ligado? Comunidade de multiplayer, comunidade de campanha, comunidade de extinction, comunidade de zombies. Pra mim a comunidade de zombies é a mais da hora, que busca vai atrás das informações, dos easter eggs, entender a história, o universo, as nuances que tem por trás dos zombies. Pra mim a comunidade dos zombies é a mais maneira. Só que, pô, quando você fala comunidade de Call of Duty botando toda essa multidão imensa num balaio só, irmão, você tá falando de tanta gente que, assim, você tá falando ao mesmo tempo do cara que viveu a vida toda dedicada a COD, gastou horas em COD, tipo, o cara é tão fissurado em COD que ele fala o idioma fluente, dois idiomas fluentes, fictícios, de criaturas místicas dos zombies, tá ligado? Até o cara que, pô, mano, é só um pai de família que quer chegar do serviço numa sexta-feira à noite e jogar na shoot house com uma doze de fogo e ser feliz. Você tá falando de pessoas completamente diferentes, porque é um público imenso. Imenso, tá ligado? Então, vai ter gostos diferentes e todo ano alguém vai estar reclamando de alguma coisa. Só que nem sempre, todo ano, são as mesmas pessoas que estão reclamando das mesmas coisas, e é aí que tá. Essas pessoas, por exemplo, vamos supor, a galera que reclama dos multiplayer de COD atuais. Quando lançar um multiplayer do jeito que essa pessoa quer, ela vai adorar aquilo ali. Mas você acha que não vai ter uma pessoa, por exemplo, acostumada com a pegada dos multiplayer atuais, que é mais lento e tal, tudo, que não vai ficar bolado? Nossa, mas por que esse COD está tão acelerado assim? Não era assim quando eu jogava. Vai ter, cara. Vai ter. Minoria ou não, não sabemos, vai ter esse público. Sempre vai ter. Porque se tem uma regra básica, é que não dá pra agradar todo mundo. Se você vive em prol de tentar agradar todo mundo, você morre cedo. A melhor coisa que eu posso dizer pra você é não viva tentando agradar todo mundo. Porque você não vai conseguir. Porque não dá. Porque as pessoas são diferentes. Se preocupe no máximo com as opiniões de quem é importante pra você, tá ligado? Teu namorado, tua namorada, tua família. Sei lá, mano. A galera aí que vive aí no teu convívio. Mas, pô, no geral, mano, nem se incomoda com isso. Porque senão isso só vai fazer mal pra ti, tá ligado? Aqui no canal é um dos maiores exemplos disso. Toda vez que eu dou opinião sobre um jogo, se eu falar mal do jogo, pessoas vão ficar com raiva. Mas se eu falar bem, outras vão ficar com raiva. Porque queriam que eu falasse mal, entendeu? Tipo, é opinião, tá ligado? Não tem como você agradar todo mundo. E eu tô falando de um canal com relativamente... Sei lá, 70 mil inscritos é considerado grande? Pra mim é gigante. Mas pra muitos é canal pequeno ainda. Então eu não sei. Mas enfim, eu tô falando de um público ainda seleto que é o público do meu canal. Imagina 30 milhões de pessoas, tá ligado? Mano, mano. Você entendeu, véi? Não dá, véi. Só que agora, falando especificamente do caso que eu até cometei um pouquinho antes, de youtubers e tudo. Cara, eu, eu, Felipe, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou... Eu me preocupo sempre com o que os meus argumentos baseados, quando eu digo assim, se eu gosto de um COD ou se eu não gosto de um COD, ou se eu gosto de um modo ou não gosto de um modo, eu me preocupo que esses argumentos tenham coerência. Por exemplo, ah, eu elogio um COD que tem os mesmos erros de um COD que eu não gostei. Pô, peraí. Tá certo isso? Eu falo mal de um COD que faz as mesmas coisas de um COD que eu gostava. Pô, peraí. Pô, Felipe, você tá maluco? Pô, peraí. Qual que é o sentido disso? Isso, pra mim, não faria sentido. Agora, se eu tô me mantendo coerente com o que eu gosto, com o que eu não gosto, independente da pessoa concordar ou não, se eu tô mantendo uma linha de raciocínio bem clara do que é que, pra mim, define um COD sendo legal ou não sendo, aí beleza. E por que que eu tô dizendo isso? Porque é muito comum, e isso não só no meu canal, isso, na verdade, no meu canal, isso é até de leve, porque o meu público é muito bem construído, graças a Deus. Mas eu vejo principalmente até em comentários de canais, de outros canais, tanto gringos quanto brasileiros também quando vão dar opinião de que, ah, esses youtubers nunca gostam de COD e sempre estão reclamando de alguma coisa. Pô, peraí, você vai pegar a opinião de uma renca de pessoas e botar no mesmo balaio? Tem youtuber que detestou o World War 2, eu adorei o World War 2, o World War 2, pra mim, foi um COD fantástico na época. Tudo bem, o multiplayer dele, especificamente, começou meio com o pé esquerdo, mas as atualizações melhoraram muito, o World War 2 me divertiu muito, muito mesmo. A alfa do Black Ops Cold War, nossa senhora, mas como eu gostei daquela parada, mas como eu gostei daquele negócio. O Infinite Warfare, um Call of Duty que todo mundo lasca o pau até hoje, todo mundo bota a imagem dele na lama até hoje, eu defendo o Infinite Warfare até hoje, eu adoro aquele jogo e eu adoro tudo, o multiplayer dele, os zombies dele e principalmente até a campanha dele, eu me diverti muito, eu fui muito feliz com o Infinite Warfare na minha mão ali em 2016, 2017, fui muito feliz mesmo. Às vezes a pessoa vê um cara, um youtuber, reclamando e só por ver ele reclamando daquilo acha que todos os outros também vão reclamar da mesma coisa, quando às vezes você só vê o vídeo de um cara. Existem sim ocasiões específicas da franquia onde acontece algo que é muito indignante e todo mundo fala em uníssono, todo mundo fala como se fosse um hino, fala em coro de que aquilo é ruim e que não é legal, mas na grande maioria das vezes são opiniões bem diferentes. Você vê o que eu tô falando aqui no canal, você vai no canal de outros criadores de conteúdo e lá eles falam outra parada, algumas iguais, outras diferentes, tá ligado? Muitas vezes o cara só tá discordando, o cara, vamos supor, às vezes o cara tá vendo um vídeo do youtuber falando mal do jogo que esse cara curte e bom, primeira opção que o cara pode fazer, ignorar, tanto faz, o maluco tem direito de achar o que ele quiser, geralmente é o que eu faço até, por mim tanto faz, tô preocupado com a minha opinião não com a dos outros que viajam. Segundo, pô, beleza, o cara tem direito de pensar o que ele pensa, mas eu gostaria de trocar essa ideia, aí eu vou ali nos comentários, pô, mas eu não concordo por isso e isso aquilo, pô, maneiro, legal, argumentos. E eu não preciso nem fazer o cara que não concorda comigo concordar comigo, mas só ele entender o porquê de que eu penso da minha forma. Você concordar com opinião é uma coisa, você entender é outra, pra você entender você não precisa concordar, você só vê os pontos, pô, não concordo, mas essa interpretação faz muito sentido, entendo o que esse cara pensa. Agora, você só chega lá, meter um, ah, todo mundo reclama de tudo, pô, aí você, aí você tá, tipo, você não quer fazer o exercício de pensar no porquê a pessoa gosta ou no porquê a pessoa não gosta e só quer já colocar a pessoa como um espantalho na sua mente de que ela é sua inimiga. Sendo que ela nunca disse isso diretamente, tá ligado? Você só tá buscando alguma emoção, alguma adrenalina na sua vida de ter algo contra o que lutar, que no caso vai ser um criador de conteúdo. É sério mesmo, o cara tá falando de joguinho. Enfim, cara, eu queria trocar essa ideia, até porque sempre tá chegando um código novo, vem muita gente nova também pra franquia e muitas vezes a pessoa não tá pronta pra esse monte de opiniões diferentes e tudo mais e, mano, sempre você vai ver pessoas falando mal porque todo ano alguém não vai gostar e sempre você vai ver pessoas falando bem porque todo ano alguém vai gostar. Às vezes o que é complicado é quando a mesma pessoa nunca gosta ou quando a mesma pessoa sempre gosta, aí já é outra questão, entendeu? As pessoas falam bem dos codes clássicos, mas na época falavam mal, irmão, verdade? Na época falavam mal, mas eu não, eu não, pô, eu sou responsável pelo que eu falo no meu canal, o meu nome tá no canal, o meu canal é Felipe Brasil Game, não é comunidade Brasil Game, pô. Na época dos codes clássicos eu só falava bem, eu adorava aqueles jogos. Obviamente eles tinham um probleminha ou outro, mas que eram problemas mínimos que honestamente não me atrapalhavam, diferente de hoje em dia, que eu já vejo baita problemas em codes, principalmente no quesito multiplayer. Já que de resto, por exemplo, em campanha, todos os últimos codes eu tenho adorado as campanhas, tenho me divertido demais com elas. Pra mim, campanha de code se mantém aí absoluta, muito pica. De modo co-op eu já acho que é meio termo, tá ligado? As raids do MW Reboot 2 são legais, mas as outras missões já não são tão bacanas do Special Ops, né? Os zombies do Vanguard eu acho zoado, já os zombies do Black Ops Cold War eu concordo com todos os problemas que você disser, mas eu me divirto muito, tá ligado? Aí é aquela questão do exemplo de que você, de que concordar é diferente de entender. Eu entendo todos os problemas que você citar e eu entendo você não gostar dele por esses problemas. Dito isto, eu gosto, pô. Não tem jeito, eu me divirto nos zombies do Cold War, eu joguei muito aquele negócio. Então assim, véi, é muito difícil uma pessoa não gostar de nada, 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 nada de Call of Duty, tá ligado? E eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que 30 milhões de pessoas falam. É, só deixando isso bem claro. E que esse vídeo ajude, principalmente quem é novato na franquia, a entender essa questão da comunidade de Code. Todo ano vai ter gente reclamando, porque, mano, não é a população de um país, tá ligado? Você pode ter o melhor presidente do universo quântico. Você acha que todo mundo ia gostar dele? Não, pô, sempre vai ter oposição. Não tem jeito, pô, é isso. Comentem o que vocês acham de tudo isso aí. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, Brasil. Valeu e fui! E aí, Brasil.